Calma, calma, calma. Aqui tinha, aqui. O cara sabia que tinha. Daqui, aqui. Ora, Calabrez! Daqui, tágonхalo! . 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.